Segue, recuperação de bola, trabalhando lá no campo defensivo, ajudando o Bozzelli, a bola passa, sobra, a defesa tá montada e sai pro jogo de novo. Por fora de casa também fazendo 4 a 0. Lateral bola, Estudiantes, meio campo subiu pro toque de cabeça, lá na defesa, o Léo Realpe, aqui na frente esculou o Chevo Andurra. Hoje já com 39 anos, chegada com perigo do Estudiantes, Hellreiser, desarme perigoso por baixo do Léo. Fecha jogada do Hellreiser, o desarme por baixos, Carlos Simon. Só na bola, o bote certinho. Sempre tomando a decisão. Partiu o lançamento, bom posicionamento do Léo Realpe tirando. O Teus Fernandes faz um toque de cabeça, não chegou na bola o Ramírez. Lá na frente o Léo Realpe tá posicionado, lá na defesa, cortando. Vem o Ramírez brigar pela bola. Matheus Fernandes distribui lá do outro lado, o Realpe. O Léo Realpe, bom o passe, em profundidade, bola boa. Sai da área o Thiago Borbas. Tem o controle da bola. Fernandes se apresenta pra jogar, ele levantou, jogou pra área. Vamos ver quem chega na sobra lá fora, o Léo Realpe. A bola passou, foi embora, foi pra linha lateral. Com os melhores momentos, com gols de Libertadores Sul-Americana, pra você que tá ligado com a gente. Provocadores que tem, e o Jorge vai ter agora um pouquinho mais de bola no pé, com a presença do Sul, que é ali do lado dele. Barcelona, hein? No Allianz, o Barcelona faz 2x0 pra cima do Palmeiras. Saiu bola longa lá pro campo de ataque. Sobrou bola, Thiago Borbas recebeu, cruzou. Meio da pique na área, ninguém. Aqui você faz a transmissão comigo, com o Silas, com o Bira, com o Carlos Simon. Hellreiser trabalhando na frente da área. Tentava limpar a jogada. Lateral bola pro Estudiantes. Não tem impedimento, não. Lance de perigo, batida pro gol! Travado na hora certa pelo Léo Realpe. Um cochilo na defesa. Quase, quase o Bocelli marcou, hein? Senta aproximadamente aí, para os dois lados. O Realpe tira de cabeça, bola sobra ali no meio. Sando o jogador, veja bem o prejuízo que teve a equipe do Bragantino, né? Porque era um segundo lance, era um cartão. Vem pra cima o Estudiantes, pintou o cruzamento, bola viajando, desvio de cabeça. Joga pro alto o Léo Realpe. Partiu a ligação lá pro campo de ataque. Chegou primeiro o Léo. Por baixo tirou, reclama de falta, o árbitro vai parar e vai marcar a falta. Tá marcando a falta para a equipe do Bragantino. Do passe e é bom! Abertura lá pelo outro lado. Abertura aqui pro Godoy. Subiu o Realpe, tirando. Vamos ver se o Mosqueira consegue chegar. Passou o Léo Godoy pro cruzamento. Levantou, jogou pra área. Passou, olha o gol. Finalização em cima da defesa. Sobra de bola, batida pra fora! Finalização pra linha de fundo do Godoy. Chegando aqui pelo outro lado. Dá só uma olhada, olha só. Passa pelo Carrilho. Se enroscam ali o Matheus Fernandes e o Lucas Evangelista. Chegando ali o manifests O que é isso?